Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar